Que a promulgação seja o nosso grito, lutar para vencer, muda o Brasil. Eu quero começar agradecendo a delicadeza da concessão da palavra e agradecendo-a, cumprimentar o senhor presidente Dias Toffoli, tomando a liberdade também, sem embargo, da velocidade que vossa excelência exigiu, de cumprimentar a senhora procuradora-geral da República, o senhor presidente da Ordem dos Srs. Advogados do Brasil e o ministro Marco Aurélio, em nome de quem saúdo todos os demais componentes desta casa, os atuais e os do passado. E quero inauguralmente dizer, senhor presidente, que eu ouvi aqui lições, na verdade, de direito constitucional, amalgamadas com aspectos políticos. E quero também dizer da oportunidade extraordinária desta sessão, porque quando o Supremo Tribunal Federal, a Corte Constitucional, se reúne para fazer uma homenagem à Constituição de 1988, isto tem muito significado, diferentemente, talvez, se o Executivo apenas ou o Legislativo fizessem esta homenagem, porque a palavra de referência, de amparo, de aval que o Supremo, a Corte Suprema dá à Constituição de 88, é importantíssima neste momento, especialmente no momento histórico conturbado, como aqui foi relatado, em que muitos e muitos desejam uma nova ordem constitucional, ou seja, uma nova, um novo Estado. Para nós outros, da área jurídica, o Estado apenas nasce no momento em que nasce a Constituição Federal. E é curioso que nós temos, meus senhores e minhas senhoras, uma compulsão que eu poderia chamar de politicamente perversa, porque nós temos, historicamente, esta necessidade extraordinária de, a cada 20, 25 anos, 30 anos, ou menos até, achar que nós precisamos de um novo Estado. Então, a todo momento, se postulam constituintes que possam inaugurar uma nova ordem estatal. E eu me baseio na história constitucional brasileira. Os senhores apanham de 1891 a 30, 34 a 37, 37 a 45, 46, 46 a 64, 64 a 88. Parece que nós temos a necessidade de, a cada 25, 30 anos, divulgarmos que nós estamos numa crise política, numa crise econômica, numa crise moral, numa crise institucional, e, portanto, impõe-se a elaboração de uma nova Constituição, de um novo Estado. Há o fundamento, a meu ver, equivocado, de que um novo Estado resolve todos os assuntos. Eu me recordo, constituinte que fui, constituinte que fui ao lado do nosso presado ex-ministro Nelson Jobim, eu me recordo que, naquela oportunidade, o que os brasileiros todos diziam era o seguinte, muito bem, quando a Constituição for promulgada, o céu será azul. Tudo vai se modificar, não haverá inflação, não haverá desemprego, não haverá absolutamente nada no país. E isto é um equívoco muito grande. E eu vejo que, muitas e muitas vezes, se alardeia a necessidade de um novo Estado. E, por isto, volto a dizer, a oportunidade extraordinária desta homenagem à Constituição de 1988. Eu creio mesmo que, V. Exª, Sr. Presidente do Tribunal, do Supremo Tribunal, a advocacia privada, a Procuradoria-Geral da República estão, neste momento, enaltecendo a Constituição de 1988. E isto é que deve ser divulgado, isto que deve ser alardeado. E por que? Alardeado deve ser enaltecido e ressaltado. E eu confesso, até se me permite uma brevíssima recordação, com aval do nosso Jobim, nosso ministro Jobim, eu me recordo, quando cheguei na Constituinte, eu fui logo destinado à Comissão de Separação de Poderes, que tinha, na verdade, subcomissões, dentre elas, a subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público. E para lá, fui encaminhado, até optei por essa comissão. E tive a alegria, alegria cívica, democrática, de trabalhar muitíssimo, para que o Ministério Público de hoje tivesse as prerrogativas que hoje detêm e que, por isto mesmo, pode produzir um efeito extraordinário na concepção democrática do nosso país. Tive a oportunidade também de salientar a grandeza do Poder Judiciário. Eu diria que, naquela época, já não era preciso até registrá-la, tendo em vista que o Judiciário, historicamente, sempre teve uma presença significativa e fortíssima, fosse no meio jurídico, fosse no meio político do país. Mas tive a oportunidade de trabalhar nessa área. Na advocacia, eminente presidente, tive o prazer de ser o autor do artigo 133, ao fundamento de que o advogado indispensava a administração da justiça. Então, na verdade, eu acabei cuidando daquilo que cuida da administração da justiça no nosso país. E é interessante, eu sempre digo, com muita frequência, que é importantíssimo preservar a Constituição. Aliás, como aqui disseram, não há caminho fora da Constituição. Há o fundamento de que é preciso manter a regração jurídico institucional para manter a estabilidade do nosso país. Até comento que, tempos depois, em face de invasões que se davam em escritórios de advocacia, em São Paulo, em todo o Brasil, a OAB, na época, me solicitou que apresentasse um projeto de lei, não é um projeto de lei, que garantisse a inviolabilidade do local de trabalho do advogado. E eu até confesso que fui obrigado a apresentá-lo, em que tivesse a convicção de que, na interpretação sistêmica do texto constitucional, o próprio artigo 133 já garantia esta inviolabilidade. Tanto que, na justificativa para este projeto, disse, olha, com extraordinário, com grande pudor intelectual, que eu apresento este projeto, porque, na verdade, isto já está contido no texto constitucional. E por que é que eu digo isso, senhoras e senhores ministros e todos? Eu digo porque, repetindo, o Supremo é o guarda da Constituição. Uma ocasião, neste mesmo plenário, eu tive que dizer, interessante, o Legislativo produz a lei, mas se controverso houver, quem ao final diz se é lei ou não é o Supremo Tribunal Federal, por meio, seja do controle concentrado ou do controle difuso da Constituição. Mas acho que o Supremo tem uma missão ainda maior, porque o constituinte de 88 quis que a Constituição tivesse aplicabilidade plena, ou seja, que todas as suas normas fossem eficazes. E, portanto, não ficou apenas o controle da constitucionalidade por ação, mas também introduziu o fenômeno, que é um avanço extraordinário, do controle da inconstitucionalidade por omissão. E não entregou apenas às figuras do artigo 103 da Constituição, mas entregou a cada cidadão brasileiro por meio do mandado de junção. Portanto, o Supremo é quem faz a Constituição, é quem completa, por assim dizer, por meio do mandado de junção, do controle da inconstitucionalidade por omissão, completa o trabalho do constituinte. Quantas e quantas vezes, nas Constituições anteriores, aquelas regras demandantes de legislação integrativa, tudo isso depende de lei ou de lei complementar ou o que seja, não ganharam eficácia plena porque não havia um instrumento capaz de obrigar, por assim dizer, ou sugerir ao Poder Legislativo que pudesse implementar aquela vontade constituinte. Então, o Supremo tem, e tem feito muito aqui, os senhores têm trabalhado enormemente no controle da inconstitucionalidade por omissão e, de igual maneira, nos mandados de junção. Os avanços foram inegáveis. Os avanços foram inegáveis. Até interessante, como se falou aqui do princípio da igualdade, é muito razoável invocar uma diferença entre a regra da igualdade hoje vigente no texto constitucional e a regra da igualdade vigente nos anteriores textos constitucionais. Os anteriores textos constitucionais, todos são iguais perante a lei. Hoje, em face da presença da mulher, extraordinariamente participante da sociedade brasileira, o constituinte, já em 88, disse, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. É uma palavra, mas que tem, ministro Celso de Mello, uma significação extraordinária sobre o foco jurídico e sobre o foco político. E aqui, se me permitem, não quero me estender muito, agradecendo mais uma vez a palavra, mas dizer que é interessante como esta Constituição conseguiu amalgamar os princípios do liberalismo com os princípios do socialismo. Quando os senhores pegam teses como prestigiamento da propriedade, da iniciativa privada, a liberdade de imprensa, que está muito conectada a um valor maior, que é a liberdade de informação. Porque é interessante, as pessoas falam muito da liberdade de imprensa como se fosse uma coisa em favor da imprensa. Não é, é em favor do povo. A imprensa livre significa informação livre. Portanto, o critério valor chamado informação, que a Constituição trouxe para o seu interior, está acima da liberdade de imprensa. Tanto que, nos dias atuais, os senhores e as senhoras percebem que, quando há uma notícia qualquer, a imprensa cuida o outro lado, que é exata e precisamente para que a informação se complete. Ou ainda, se eu quiser me singir ao texto constitucional para invocar Kelsen, eu diria que o direito de resposta é um direito para completar a informação. Porque, se você se sente agredido por uma informação, por uma notícia, você tem o direito de pleitear a resposta. Para quê? Para completar a informação. Portanto, digamos, a liberdade de informação, ela é um complemento da liberdade de imprensa. Isso foi trazido pelo texto constitucional. Quando você pega os chamados direitos sociais, há um longo capítulo, os direitos trabalhistas, até direitos do tipo, até num primeiro momento, ridicularizados, como o direito à alimentação, o direito à moradia, que são normas programáticas, mas que, sendo programáticas, impedem qualquer política pública divergente daquela norma programática. Então, esses fatores todos foram trazidos pela Constituição de 88. E, de vez em quando, nós ouvimos, interessante, esta Constituição é muito detalhada, pormenorizada, e é verdade, ela sendo pormenorizada, ela restringe a área discricionária do Poder Legislativo e, talvez, do Poder Judiciário, porque quase tudo está literalmente expressado no texto constitucional. Mas, sem embargo disso, como salientou o ministro Marco Aurélio, é interessante, quando nós vamos lá ao capítulo dos direitos e garantias individuais, eles não se encerram numa enumeração exemplificativa, porque logo no paráfone primeiro está dito os direitos aqui elencados não impedem que se invoquem outros decorrentes do texto constitucional. E logo no paráfone segundo ainda diz, olha aqui, os tratados internacionais referentes aos direitos humanos, conectados aos direitos individuais, eles, se aprovados pelo mesmo critério da emenda, incorporam-se ao texto constitucional. Portanto, a relação do artigo 5º da Constituição é uma relação protetora dos direitos individuais, como aqui foi dito. Estou dando aqui brevíssimos exemplos, secundando, portanto, as palavras que aqui foram ditas, para dizer da importância da nossa Constituição. Digo eu, ela talvez diminua a margem discricionária do Poder Judiciário, da escolha, mas não impede a interpretação. E a interpretação que os senhores têm dado aqui, o ministro Marco Aurélio elencou uma série de medidas que talvez não estejam literalmente colocadas no texto constitucional. Mas a interpretação sistêmica do texto permitiu que os senhores e as senhoras aqui no Supremo Tribunal Federal pudessem avançar enormemente na consolidação da democracia que o constituinte de 88 estabeleceu. E aqui, se me permite, em uma brevíssima palavra final, é interessante como é claro que nós, quem trabalha na área jurídica, se singe apenas ao que está na área jurídica. Mas ela tem um nascedouro de natureza política, porque a constituinte não é um fenômeno jurídico, a constituinte é um fenômeno político. Então, quando a constituinte estabelece um texto positivado, e daí as palavras de Kelsen, quando pretende distinguir entre as normas postas e uma norma suposta. As normas postas são aquelas positivadas, postas pelo constituinte, estão na Constituição. E esta pirâmide, aqui o ministro aludia, ela diz, não, a Constituição é o fundamento da lei, a lei é o fundamento do decreto, decreto é o fundamento da portaria, e aquela tal pirâmide. Mas quem sustenta a Constituição? Daí você parte, sai do plano posto para o plano suposto. E no plano suposto, você vai para a norma hipotética chamada fundamental, obedece a tudo aquilo que está na Constituição. Então, presidente, eu quero, em palavras finais, em nome do Poder Executivo Nacional, em nome da União Federal, eu quero cumprimentá-lo e a todos por este ato, que ele sirva, na verdade, para dizer, olha aqui, nós aqui, nós estamos exercendo a soberania, que não é nossa, soberania do povo, isso tem dito, é uma trivialidade quase, porque nós somos autoridades constituídas. O único titular do poder no nosso sistema é o povo. E o povo vai manifestar-se agora no dia 7. E ao manifestar-se, como alguém aqui mencionou, ele elege a situação, os que ganham, e elege a oposição. Porque os que não foram eleitos foram votados pelo povo, portanto, pelo único titular da soberania. E é isso que revela a soberania, esse poder incontrastável de manda, essa capacidade de querer coercitivamente e a capacidade de fixar competências. O povo vai lá e diz, eu quero isso, estou tendo uma procuração para tanto. E isso tudo ancorado no texto constitucional. Como bem disse o nosso presidente, não há B, fora da Constituição, não há caminho. Portanto, mais uma vez, meus cumprimentos por esta solenidade. Espero que toda a nossa imprensa que esteja aí seja capaz de registrar a grandeza deste ato do Supremo Tribunal Federal, não é? E que este ato marque a preservação da Constituição. Se Deus quiser, ministro Toff, daqui a 50 anos nós estaremos todos aqui comemorando o 80º aniversário da Constituição. Meu aplauso à Constituição de 88. Que a promulgação seja o nosso grito. Mudar para vencer. Muda o Brasil!